30 golaços de jovens promessas no futebol. Muito obrigado aí pela sugestão do vídeo, já clica no botão gostei e a gente começa com o Arda Goulet, mandando essa daí colocadinha contra o País de Gales. Nem parece que o Julian Alvarez tem só 23 anos, porque o cara já tem Copa e Champions. Olha aí o Xavi Simons voando baixo com seus 20 anos. O Bukayo Saka só tem 20 anos, já é peça importantíssima no Arsenal e na Inglaterra. Com 21 anos, o Ansu Fati está querendo mostrar serviço para corresponder a alta expectativa em cima dele. E o Hendrik, que só tem 17 anos, ainda está no ensino médio e está fazendo fila na defesa do Botafogo. Dominique Soboslai, tem só 23 anos e já tem uma técnica muito apurada. Um dos meus favoritos é o Gavi do Barcelona, que tem só 19 anos e muita habilidade. E está chamando muita atenção o negeriano Victor Bonifácio, de 22 anos, jogando pelo Leverkusen, que está destruindo todo mundo. Ao lado dele, no Leverkusen, tem o Florian Wirtz, de 20 anos, que faz isso daí. Com 22 anos, o Mudrik, do Chelsea, é um dos caras dessa nova geração também. Nessa mesma idade tem o Kivaratsukele, que quando está inspirado é imparável. Imparável também é o chute do Valverde, que já não é tão promessa assim, porque já é realidade. O Darwin Nunes tem 24 anos, o Uruguai Darwin Nunes tem 24 anos ainda e está ganhando moral no Liverpool. Com muita personalidade tem também o Kubo, de 22 anos, e esse ano ele está impressionante. O Bayern tem uma joia no elenco, que é o Musiala, de 20 anos, que tem uma facilidade muito grande de driblar vários de uma vez. Um dos que eu mais boto fé também é o Rafael Leão, de 24 anos, que dribla muito e agora também já está começando a fazer uns gols bonitos. No Manchester tem o Diogo Dalot, de 24 anos, ali na lateral direita, que está se firmando. O Real Madrid tem tanto craque e jovem que pode até estar emprestando para os outros, que foi o caso do Brahim Dias, que já voltou para lá. Esse próximo aqui, tomara que volte a jogar em alto nível e que possa surpreender, porque a seleção precisa dele. É o Anthony, de 23 anos. Escutando a posição com ele na Celeste está o Rafinha, que está com 26, que é a idade limite aqui que eu usei para fazer esse vídeo. Eu não sabia, mas o Vlahovic tem só 23 anos, então é um cara que ainda pode surpreender bastante. E o ADM do Borussia, de 21 anos, que quando chama para a corrida é difícil competir. Esse próximo aqui também já tem uma técnica apuradíssima e só 20 anos, que é o Pedri do Barça. Com 26 anos, recém-completados, o Theo Hernandes já é, para muitos, o melhor lateral esquerdo do mundo. Um que tem potencial para melhorar muito ainda é o Vinícius Júnior. Tomara que assuma o protagonismo na seleção. O Dembélé, com 17 anos, já estava na seleção francesa, então nem parece que o cara só tem 26. Com 26 anos, também tem o Marcos Rashford, que já nem é tão expectativa, porque o cara é realidade e mostra uma maturidade incrível. O Rodrigo bateu um pênalti que não era para ter batido na Copa, mas, tirando isso, o cara ainda tem muito a fazer no futebol, porque está com 22 anos e tem muito potencial. O Mbappé já surpreende a gente há tanto tempo, que nem parece que o cara só tem 24 anos, porque já é um jogador completo no auge. E com sete meses só de diferença, tem o Haaland, mais novo, com 23 anos, e os dois vão disputar todas as próximas bolas de ouro. E eu estou ansioso por essa disputa, porque no top 3 também vai estar esse cara aqui, que tem só 20 anos. Música Música